Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo que tenho os grandes Kiko, Rikos e Fabrocas. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do ano. Como estão os caras? Alô, alô. Tudo bem? Olá, já não vos vi há um ano. Exatamente, já vi a falar. Alô, desculpa, desculpa. E quem é o Rikos? Exato, tem que ser desde o ano passado. Clássico. Eu acho que tinha que aproveitar aqui, porque eu lembrei-me hoje que volta e meia eu falho, ou falho ao Ricardo, ou falho ao Fabrocas, mas o Malman está aqui desde o início dos episódios todos. Por isso merece aqui uma salva de palmas de pessoal. Vou dar aplausos. Podem mandar um criptozinho. Não ia ouvir dizer que foi que é fixe. Como é que foi esse rebelião, meus caros? Foi fixe? Tranquilinho. Foi muito bom. Curti? Sim, foi tranquilo. Lá está, não foi assim nada de extraordinário. Quer dizer, foi porreiro. Dadas as circunstâncias, não é? Não, por acaso, olha, até... Pois, por acaso foi muito tranquilo, tendo em conta a chuva que se... Deu para sair, pelo menos no meu caso. Também deu para ficar... Para mim deu para estar a noite completamente à vontade na rua. Até estava relativamente calor, comparado até com o que está agora. Foi uma noite bastante correira. Para mim havia... Foi muito calminha, portanto. Mas deu para brincar com o champanhe e com as passas. Portanto, a partir de onde vem que vai. Muito bem. E com isso vamos daqui a um bocado para os nossos desejos barra apostas para 2023. Vamos ver como é que corre. Desejos barra apostas. Que seja melhor que as de 2022. Ou não. Se não for até mais piada. Exato. E desde o último episódio, ou seja, no início do ano, houve algumas cripto-atividades da vossa parte. Nem por isso. Há sempre algumas coisas, mas... Opa, eu continuo aí. Nada fora do normal. Os miners e tal. Mas também nada de esquecer. Nem nos a fazer manutenção. Algumas. A ver o que é que dá para... Scavenger mode. Quando sair um bloco ao Kiko, o vamos todos jantar fora e paga o Kiko. Que acho que ele vai poder pagar o jantar. Sim. Mas vamos todos, incluindo a comunidade. A comunidade está toda convidada quando sair um bloco ao Kiko, ele paga o jantar toda a gente. Paga o Kiko, exatamente. Daqui até o Alvin. Daqui até o Alvin. Depois do Alvin já não pode ser. Já, pois. Pode ser. Podemos ficar com essa... Já ficava em prejuízo. Com essa coisa. Ficava em prejuízo. Ok. Pá, eu também não tive grandes criptoatividades. Se calhar posso falar de uma que fiz ainda no ano passado. Que é... Eu gosto de explorar empresas quando elas estão em possibilidade de ir à falência. Eu já uns meses atrás falei que tinha aderido ao magnífico cartão da Crypto.com e agora vejo como é que ele está. Decidi experimentar o cartão da Binance, já que aquilo estava a começar a dar barraca. Mandei vir o cartão e tentado experimentar, ver o funcionamento daquilo. Tenho uma coisa a apontar em que é mais fixe do que o do Crypto.com. É que aquilo pelo menos tens lá o Crypto e ele vai-te usando o Crypto. Não tens que estar a passar aquilo para a Fiat e a fazer as gigas-jogas. Aquilo basicamente metes o Crypto e dizes qual é que queres que aquilo gaste primeiro e ele vai gastando. Essa parte é gira. De resto funciona como é o do Crypto.com, que tem vários tiers. É um cartão Visa. A maior parte dos sítios aceita. Há sítios que não aceitam cartão Visa, mas... Tens cashback? Até agora. Tenho cashback, sim. Não sei dizer qual é que é o cashback de cor. E tenho uma dúvida. O cashback, que eles dão cashback, no caso do Crypto.com, temos que fazer staking e ficamos seis meses sem mexer nos fundos. Na Binance, basta apenas teres o saldo na Binance em BNB. Eles conforme a média do mês anterior dão-te cashback. Até 8%. Acho que... Não sei de cor. Mas para isso 50... Aliás, sem BNBs dá 5% de cashback. O resto gostei é de não sei de cor. Sim, para chegarmos aos 8%, sei que é uma enormidade de dinheiro que tens lá a ter. Eu tenho mais dúvidas. Uma coisa assim do género, sim. O Malman tem pelo menos uns 10 milhões lá, portanto. Está tranquilo. Tem 10%. Não, é mil BNBs, uma coisa assim do género. Sim. A liquidez toda da Binance em BNBs. Eu não queria ficar com o Malman e queria um 100 BNBs de carteira. O gajo só com o da carteira e um 100 BNBs. Então, olha os BNBs, pá. Eu devolvi-me até agora. Mas olha aí, e como é que vais declarar isso do cartão às finanças no fim do ano? Isso é uma boa dúvida. Temos que chamar para o... Alguém estava a perguntar isso no canal esta semana. Já não me lembro. Eu tenho uma sugestão, é não declaras. Pois. Pode ser. Também suponho que sejam quantias pequenas, não é? Sim. Principalmente sem haver qualquer tipo de orientação. Não declaras. É justo. A Binance também não vai reportar nada. Portanto, parece-me uma boa opção. Falando no cashback, já agora... Não sei porquê que estás a dizer isso, mas ok. Eu acho que vai declarar, vai reportar, não é? Eles podem é depois não ver os repórteres. Depende da entidade, mas vão ser obrigados a reportar se ficarem com o registro cá em Portugal. Essa operação pode é não ficar na entidade portuguesa. Exatamente. Se calhar dá uma boa aposta para te queibucado. Está bem. Deixa apontar. O problema é como é que a gente valida isso. Eles também me dizem o que é que fazem. Falando do cashback, vocês estavam com dúvidas. Se tiveres 0 BNB, é 0.1%. Ou seja, mesmo que não tenhas nada, dão-te um reward. 1 BNB é 2%, 10 BNBs é 3%, 40% é 4%, 5% é 100 BNBs, 6% é 250 BNBs e 8% é 600 BNBs. Portanto, não são 1.000 e tal ganho, vejo como o Rico estava a dizer. Quanto é que é? São 600? São 600. Ok, eu estava a dizer 1.000. Está bem. Além disso, existe um cap. No caso do Crypto.com eles não falam em cap nenhum, mas há de existir de certeza. Mas aqui na Binance eles são explícitos. E, por exemplo, se tiveres no tier, mesmo no tier 7, no tier maior dos 8%, só te dão até 500 dólares mensais. Os outros te dão menos. Mas pronto, pelo menos está aqui tudo explícito. Parece-me bem. Não me parece que eles estejam a dar mais fundo de escopo. E podem sempre mudar as regras a qualquer momento. Exatamente, sim. Isto não é vinculativo de nada. A dúvida que eu estava a dizer que tenho e, se for até me procurar, não encontrei resposta. Eles dizem aqui que é a média do BNB que está na conta. Eu estou na dúvida se é mesmo BNB, se tens que ter BNB na conta ou se é o teu saldo em BNB. Por exemplo, imagina que tens só uma onera e eles convertem a onera para BNB e dão-te 10 BNBs e ficas com a onera a receber os 3%. Não sei. Isto também é muito dinâmico, não é? Se fosse assim, que está tudo a oscilar ao mesmo tempo. O BNB, o monero, o dólar. Mas é possível que seja isso, não tenho dúvida, mas quando se houver, venham a esclarecer os nossos ouvintes e eles estiverem interessados. E, por favor, não peçam o cartão da Binance. Se que isto tem um cartão da Binance, isto claramente isto ainda vai a falência. Vai durar pouco. Já é uma tradição. É verdade. E por falarem coisas com a falência… Mas já agora, essa conversa até é engraçada porque é um serviço em que acho que nenhum de nós percebe bem de onde é que vêm os 8% que eles dão como cashback. Eu acho que sei. Depende qual é o token em que eles dão. Estamos a falar de BNB. O BNB, o token é deles, não é? Vem da inflação. Imprimei mais. Pronto, vem do nada. Ok. Vem da inflação. Imprimei mais. De onde é que vêm os tokens dos Bitcoin miners? Vem do nada? Basicamente. Kind of, não é? Quando tu estás a usar num cartão… Sim, sim, mas eles devem ter, tipo… Eles têm validadores, imprimem dinheiro, distribuem. E uma parte deve ser para cashback. Pronto, o que tu estás a dizer é que com os validadores deles eles imprimem mais do que 8% do montante que têm. Ok. Imprimei muito mais que isso, certamente. Lá está, isto é… A apresentação mais mala. Exato. Não me parece que o cashback que eles dão seja assim tão… Uma apresentação tão grande. Sim. É razoável, parece-me que é super razoável. Até porque lá está para montantes que são… Sim, enfim, enfim, eu tive precisas de um… Pá, precisas de dar bastante capital. E tem um cap. Sim. E neste caso, ao contrário do CRO, é de um token que, pá, tem vindo a valorizar, não é? Eu acho que a frase mais certa é é o token que, para além da Bitcoin, valorizou mais. Eu acho que se calhar é o fato mais correto. Diz do início. Não, pronto, mas… Gostando ou não de atenção, porque isto é o que eu te digo. E valorizou porque essa placa é concentrada, como é óbvio. Por causa disso. E o BNB tem um use case, não é? Que vai para além da, não é? Sim, sim. Claro. Gera a rede, é o token da rede, não é? Certo, certo. Não sei se o CRO tem essa função na mesma coisa. Ter tem, só que a rede não tem grande uso. Sim. Comparar com o BNB, o BNB está cheio de projetos, é suportado pela maior exchange do mercado, enquanto o CRO… Ok, é uma diferença. É uma diferença. Não, é uma diferença. Falando de outras cenas, e de empresas que foram mesmo à falência, no caso da FTX, parece que o SAM declarou-se não culpado. True. Como seria de esperar-se, não é? Pronto. Eu nem sei se seria de esperar, não é? Quer dizer… Eu acho que o meu advogado iria dizer ao homem para se declarar… Está alinhado com a… É pá, não sei. Com o que ele tem dito até agora. Exato, é isso. É a mesma coisa que a Caroline e o Weng terem dito que são culpados, em troca de favores. Certo. Em troca de se shivarem. O SAM pode ter ali alguns esqueletos no armário que também se pode shivar de outras entidades. Sim, mas eu acho que o SAM está muito mais protegido, não é? Sim, eu consigo começar. Mas eu acho que o SAM não precisa disso. Ele está protegido pelos políticos, não é? Tipo, o que é que vai acontecer? Nada. Eu não tinha tanta certeza, sinceramente. We shall see my friend, como dizia o outro. É pá, isso é daquelas coisas que a gente literalmente vai tirar a teiba. Sim, sim, sim. Vamos ver. Mas eu acho que vai acontecer bem fogo de vista, tipo jornais e não sei o quê, mas na prática, tipo, pá, whatever, qualquer que seja a perda dele vai ser muito leve, parece-me. Mas? Alinhado com essa teoria, também saiu a notícia hoje de que ele pediu para não serem divulgados quem é que lhe pagou a fiança. Sim, certo. Se calhar tem a ver com o que o Fubroca estava a dizer, não é? Não sei. Houve duas pessoas que lhe pagaram a fiança e que ele não quis que se fossem divulgados os nomes. Ou, pá, isso é porque podem ser... Pá, podem ser políticos, não é? Podem ser amigos ou whatever. Um gajo até pode tirar... Como é que se diz? Não... Para não estar a julgar logo a pessoa, tipo... Certo. Achar que... Não, até faz sentido porque a malta estava toda... Toma, mas um gajo que não tinha dinheiro nenhum... Exato, exato. Só com 100 capas na conta bancária e agora foi arranjar 25 milhões. Agora já se sabe que eram 25 milhões de amigos ou de outras pessoas. Certo, certo. De alguém, exato. Do gajo da SEC, talvez. Se calhar. Alguém lhe emprestou dinheiro e tenho a certeza que não me emprestaram a mim. Mas são outras coisas. Gostava de ter amigos como ele, já agora. Vocês nunca mais são ricos, pá. Façam-se ricos, que é para eu quando for preso. Geralmente já é o que me paga a fiança. Outra coisa engraçada em relação a Sam é que endereços que numa certa altura eram claramente dele estiveram no final do ano a mexer o equivalente a 600 capas de dólares o que vai diretamente contra os acordos da fiança dele onde poderíamos ser mais de 100 capas e entretanto ele já alega que os endereços já não lhe pertencem. Está certo. Ele pode ter dado o endereço à mãe, por exemplo, ao pai. Já não é dele. Sim, mas... É verdade. Ou irmão ou primo. Mas ali não... Ou o Ricless. O Ricless com arma de treino eu acho que foi o Ricless. Não, tipo, não me parece que o endereço alguma vez tenha sido dele. Era um endereço da FTX ou... Outra qualquer porque aquele endereço era o endereço com que ele comprou o SushiSwap ou o que é que foi que eu vi. Aquele endereço. Eu acho que é plausível que ele não tenha acesso. Sim. Na minha opinião é plausível que ele não tenha acesso àquela carteira já. Agora... Esse é o tipo de coisa que é difícil... Só para acabar. Se aquilo for um endereço da FTX, por exemplo não deixa de ser estranho porque em teoria os fundos deveriam estar congelados não deveriam mexer e muito menos mexer para irem para no KYC exchanges. Exato. Exatamente. Sim. É estranho. Não deixa de ser estranho. Sim. Não deixa de ser estranho. A parte engraçada disto tudo... Não é a parte engraçada. Estava-me aqui a perder. A partir do momento que o endereço é mexido por uma pessoa só tens a certeza que a pessoa não tem o endereço se os fundos forem para outra carteira. Não há como ele... como termos a certeza que ele não tem acesso ao endereço. Ou seja, ele em certo período de tempo conseguia mexer no endereço. Não há como ter a certeza que ele não tem um backup a algum escondido ou ele ou outra pessoa qualquer. Portanto, este tipo de coisa é sempre difícil de argumentar. Uma coisa engraçada é que ele... o Lota disse que não tinha acesso aos endereços que, segundo ele, poderia ser mesmo a FTX que estava a mexer nos fundos mas caso não fosse ele estava disposto para ajudar os reguladores se fosse necessário a desvendar isso. Portanto, acho que sim. Acho que o SEM devia ir ajudar os reguladores. Percebe do assunto? Mas olha, se quiseres também... Ok, continua. Depois eu tenho um tema para... Não, ia passar para a pessoa que tinha acesso a uma carteira e que, segundo ele, deixou de ter. Houve mais pessoas a ter acesso que é o Luke Dash Jr. Exato. Um dos core devs de Bitcoin. Parece que foi hackeado. Não sabe muito bem como. Os fundos da Hot Wallet foram à vida e, segundo ele, os da Cold Wallet também que ainda é mais esquisito. sinal que a Cold Wallet dele não estava assim muito cold. Vocês têm alguma alguma teoria para que possa ter acontecido com os fundos? A história toda é bastante estranha. Pá, uma... Primeiro porque ele queixa-se de ter as PGPQs dele terem sido comprometidas. Pá, isso por si só não devia comprometer... Acontecer. Sim, isso por si só não devia acontecer para começar. Mas acontecendo comprometeria, não é? Tipo, não a Wallet dele, mas todas. Exato. Se fosse um bug no software, não é? Pá, se fosse um problema no PGP em si... Ah, não, mas aquilo era... Não era o problema no PGP dele. Não era do protocolo do PGP. Mas então ele foi hackeado, não é? Portanto, depois daí... Daí também outra cena estranha é que aparentemente ele tinha isto... Era um servidor host, não era... Não era no próprio computador dele, não é? Era numa VPS algures. O que por si só também é estranho. Essa parte não percebi. Essa parte não percebi. Eu não li isso... Não li isso nem o contrário, ou seja, eu não sei. Certo. Pá, eu digo que o post que ele fez no Twitter dava a entender que era um server não hosted. Self-hosted, vá. Agora, não sei se caralho, também percebi mal. Não há muita informação, não é? Certo, ele também não publicou muita coisa. Uma das coisas que ele publicou é que o sistema que ele utilizava era gente em que é tudo compilado por ele e que usava como hardware tal os dois. Em relação ao tal os dois alguém apontou que existia uma vulnerabilidade que afetava a forma como a função random funcionava e é possível que ele quando criou as chaves SSH tenha criado chaves fracas sem se perceber. E com essas chaves era possível de forma fácil fazer brute force aos logins dele. A partir daí já podiam meter aqui loggers e coisas do género sem ele se aperceber. Mas lá está, isto é teoria. Pronto, mas lá está. Isto tinha que ser isso tinha que ser fora da LAN dele, não é, parceiro? Sim, sim, sim. Pois. Não sei. Não existe. Se foi por aí a cold wallet assume-se que seja a ergapa. Não há como aceder-lhe de forma de forma remota. Portanto, sendo isso ele tinha uma cold wallet muito fraquinha. Pois. Acho que é essa a conclusão que todos chegamos sinceramente. Pronto, ou então se realmente não é verdade o obcego dele é nenhum. Ou então ele não é burro nenhum e isto é um acidente de barco bem elaborado, não é? Porque os impostos lá nos Estados Unidos pagam no fim do ano, não é? Isto é uma das teorias que circula. Sim, o timing o timing é muito exceito. Já, agora hoje é dia 3 faz 14 anos desde o primeiro bloco do Bitcoin. E aí? E aí? E alguém aproveitou ser dia 3 para meter uma mensagem Bitcoiners on the brick of second bailout of for a Cordeve. É um homenagem bem-lhe. É giro. É que eu acho que aí também é outra coisa que é realmente o gajo é a segunda vez que ele perde o private keys. É a segunda vez? Private keys não, peço desculpa. Keys no geral ou moedas no geral. Eu perdi o uma coisa que... Sim, e supostamente era uma das cenas que se dizia que ele era um dos que tinha quase não tinha BTC, não é? Mas afinal tinha. Desculpa. Tinha pelo menos 200 no atual uma das coisas que ele apontou que é o terceiro velho da estranha. Quer dizer, o gajo andou bem tempo a preguar que não tinha muito BTC que precisava de ajuda para não sei o quê para não sei quantos e agora tem 200. Exato. Tinha. Whatever. A definição de pouco é relativa, não é? Exato. Sim. Entretanto ele pelo visto era dev de Bitcoin no seu tempo aliás fazia disso de uma espécie de profissão não paga e já disse que visto que agora está sem poupanças é possível que seja que ele tenha que procurar um trabalho a sério e deixar de fazer dev para Bitcoin. O que também me leva a crer que a comunidade se vai juntar para lhe pagar qualquer coisa. Mais um pedido da Bitcoin. É. Sim. Mais um pedido. A Bíblia não diz nada quando se pedido dinheiro para todo o resto. Uma pessoa tão religiosa. Exato. Está certo. Se não houver nada contra isso ele avança. Ele avança. E não tem nada contra a religião. Atenção. É só uma crítica àquela pessoa em específico. Sim. Já cá falámos dele anteriormente. Ele é como pessoa acho que nenhum aqui nenhum de nós apregou a pessoa que ele é mas como deve até parece ser competente. Sim. Mas eu acho que por acaso a Bitcoin é uma coisa boa para o source. O upon source no geral é bom para a gente separar mas a Bitcoin especificamente porque é a capacidade que tu tens entre ser um bom de vela para ir saber fazer muito dinheiro que é ter muita Bitcoin neste caso. Eu dou mais importância à segunda do que à primeira. por mais por melhor que tu sejas na tua área de especialização no caso do desenvolvimento não consegues que isso te traga uma mais-valia financeira tens alguma falha grave parece-me a mim porque há muitos que conseguem. Mas repare mas ele não tinha que fazer nada ele só tinha que odelar agora se calhar não é assim tão bom deve porque se se liga as próprias keys não mas se fosse se calhar também não é mais Bitcoin é tipo o Andrés Exato Anópolis que estás a ver imagina tipo pá toda a gente o mete lá no pedestal muita gente o mete no pedestal mas pá tipo o gajo literalmente não tinha Bitcoin nenhum ele tem Bitcoin para que lhe doaram um milhão tipo na altura do bull market de 2017 ou whatever uma coisa assim ou 2020 não sei ver por aí Sim por causa das das conferências que foi dando e tal Exato Exato Eu dou-lhe o valor que ele tem é isso é um bom é um valor internacional apenas É isso é um bom agora óbvio que ele a fazer aquilo nunca ia ficar milionário Não é isso mas repara mas se ele fosse um bom investidor ele tinha muito mais Bitcoin ou Token do que tem porque ele está nisto desde 2012 ou caraca tipo pá Sim sim Mas ele não é incrível Mas ele pode estar a cagar para isso não é tipo o horário Eu também nunca disse que era bom investidor Exato é isso ele não está nisto pelo trading não é? Ele já aprovou isso Certo O Andres em específico argumenta que a questão de andar de um lado para o outro fazer conferências depois com que fosse impossível guardar dinheiro Vai ser ridículo Mas aí ele é que geriu mal a cena devia cobrar mais não pagaram as viagens pagavam-lhe o hotel ele gastou o dinheiro em que Sim mas isso é fácil dizer que existe um grande hype de volta de cripto em 2012 2013 ele estava a falar para salas vazias Mas imagina mas imagina que ele recebia tipo 10 bitcoins por conferência ele só não tinha não tinha que fazer nada só tinha que os guardar não é? Tipo e se lhe pagavam um hotel não sei o que ele também não tinha grandes despesas pá ele não sei Deve ter gerido mal porque se tivesse gerido mais ou menos bem não estava assim não é? Tipo pá pronto ele é grego e aquilo lá está lixado acredito Não sei Mas ele agora está fixe E vamos falar de outra pessoa que está fixe que é o Barry Silver Recebeu esta semana uma carta aberta que o Ridiculous nos vai falar Sim posso falar por acaso era esse que eu ia introduzir como tema ainda agora Eu consegui ler a tua cara daqui pareceu Estavas com a cara do Eclipse O que aconteceu esta semana foi que o Cameron da Gemini os gêmeos da Gemini entraram em contacto ou mandaram uma carta pública ao Barry Silver da DCG barra Génesis a Génesis Trading porque Certo portanto todas essas entidades ligadas umas às outras porque desde quando é que é? Desde fim de novembro acho que foi ou não não já é desde outubro desde outubro que a Génesis parou os levantamentos de fundos de clientes e então a Gemini está com o produto de earn deles sem poder fazer levantamentos para os clientes porque não pode não consegue levantar os fundos ou o produto de earn deles investia diretamente na na Génesis e então não pode levantar fundos porque a Génesis tem os levantamentos bloqueados e os clientes já começaram a abrir processos à Gemini e então agora ele lembrou-se de mandar uma carta pública ao Barry porque pelos vistos o Barry há seis semanas que me diz nada pois e depois respondeu-lhe a carta a dizer que não havia qualquer dívida da DCG que é a outra empresa a empresa mãe a Génesis mas quase não resolveu nada não não se comprometeu com resolver qualquer parte da dívida porque o que acontece ali é que em teoria há uma nota promissória de um bilhão da DCG para a Génesis e ele não está a tratar essa nota promissória como dinheiro ou como um empréstimo e então ele está a argumentar que enfim não tem que devolver não tem obrigação para devolver à Génesis sim assim uma coisa e depois a cena é que aparentemente houve um bilhão de stock buyback da DCG ou seja não é que a DCG não tivesse dinheiro ou se não tem dinheiro é porque ele utilizou fundos da DCG para se pagar a ele próprio portanto se não tem um bilhão com ele é porque já o gastou porque ele tirou um bilhão da DCG a história é um pouco complexa espero que tenha sido minimamente perceptível isto envolve várias entidades eu tenho aqui um resumo que acho que eu tenho de dizer a ver se os nossos queridos jovens percebem há uma segunda versão pode ser que eu não tenha sido explícito o suficiente é assim os clientes da Gemini e Hearn depositaram o seu Bitcoin a Gemini sim na Gemini a Gemini emprestou o Bitcoin à Genesis por sua vez a Genesis não? não? ok está bem era um empréstimo direto desculpe emprestou a 3AC que depositou na FTX por alguma razão ainda depositou na Alameda onde desapareceu puxa 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 é basicamente isso sim quiseres ir por aí é basicamente isso sabemos onde é que estão os fundos não estão não estão pois sabemos onde não estão onde não estão como é óbvio aquilo que eu estava a dizer era fundos da se ele tirou fundos da empresa como é óbvio não era suposto ele agora teria que resgatar os fundos para resgatar a empresa dele não era suposto era suposto quem emprestou o dinheiro pagar de volta mas vão ver nessa possibilidade é só um pouco com essa ideia agora sim lá está o Barry está na dúvida entre vou enterrar um guia leão ou deixo no bolso se calhar deixo no bolso se calhar se calhar se não só daqui 20 anos é que eu volto a ter que isto se calhar me dá assim tanto dinheiro como eu pensava sim ou nunca ou nunca deixe-me que isto vai meter advogados acho que eles tinham um prazo limite até dia 8 para para a DCG se pronunciar e parece que não não o vão fazer portanto deixe-me que isto vai meter aí advogados e entretanto tem risco reputacional para a Gemini a Gemini era bastante clara nos seus termos de serviço que quem metesse dinheiro no urno já que quem metesse dinheiro no urno estava a meter dinheiro na Genesis portanto aqui é tudo uma questão de reputação para a Gemini a Gemini está protegida no sentido que não foram eles que perderam o dinheiro e tinham nos termos que poderia ser perdido pelos terceiros porque eles não eram responsáveis mas em termos de reputação não está é horrível perdem a reputação como empresa fico digna que eles eram dos bons deputados mas se formos por aí se formos por aí a FTX também era portanto vale o que vale hoje em dia a reputação vale o que vale quem ainda lá tivera alguma coisa e se conseguir tirar de lá tudo rápido a conclusão é sempre a mesma conclusão já reparaste Kiko é triste lá o ano apá lá onde for no urn já não dá não é mas se houver outras que estejam em spot é isso que eu estou a querer dizer tipo sim mas isto é um castelo de cartas não é algumas cartas já estão fora mas se calhar ao longo antes isto também está e a Gemini Urn também está portanto e pronto aparentemente o castelo de cartas para aí mas se achas que não sei não sei eu sei lá temos lá bem é um castelo muito grande eu acho que não vale a pena formos uma aposta se a Gemini vai à falência vocês diriam todos a Gemini não a Gemini a Gemini acho que vamos dizer todos que sim a Génesis está em processo de reestruturação a gente já aqui falou que eles estavam a levantar um bilhão de dólares em capital para tentar resolver esta situação agora se conseguem fazê-lo não até agora não mas já algum de vocês aposta que eles conseguem fazer? mas é nesse tipo de castelo que está tudo bem na Gemini ou na Génesis mas calhar elas estão tão gatadas que se uma que cai a outra não necessariamente mas pronto visto que o Ricos aposta que sim vamos para as apostas já vamos aqui a mais de meio episódio e não é gasto uma boa entrada espetáculo sim pá como fizemos ano passado vamos fazer aqui meio dozia de apostas ou vamos tentar fazer 12 uma por cada mês apostas barra desejos acho que a gente o ano passado fez desejos por isso é que correu de todo lado sim mas mas vamos a isso e vamos ver quem é que vai pagar o jantar para o ano que vem 2024 o 2023 já sabemos como é que é não é Kiko? não é Kiko? isso ok pronto e visto que se não seja numa rola está tudo bem vamos começar pelo Kiko já que o Kiko pode fazer a primeira aposta para 2023 vou fazer a mesma da Binance que eu fiz no ano passado ou é regulada ou provavelmente estoura das duas uma acho que eu vou poder voltar a pagar o jantar em 2024 pá eu digo que não qual é que foi que foi regulada? veja estou confuso sabe não tem as duas coisas vai fechar qual? não vai acontecer a Binance vai ser regulada ou vai fechar? opa mas o que é que a Binance já não é regulada? pois era um bocado essa a minha tem que ser mais específica com esse argumento é mais específico tipo a Binance vai fechar ou não por exemplo se já é específico porque já é um acontecimento singular a Binance vai fechar discordo acho que discordamos todos os meus já agora Kiko quando dizes regulada o que é que entendes por regulada? acho que a Binance está regulada mas calhar está tão regulada como estava a FTX dependendo da jurisdição onde opera com as 500 mil shell companies que tem a Binance faz a Binance é regulatória mas isso fazem todos sim mas acho que há um ponto em que não sei imaginar a Coinbase ou a Kraken optaram por ficar na jurisdição americana por uma razão não é? porque sabem que se não optaram mas também a Coinbase optou porque sabe que se estiver bem lá não é? tipo a partida está bem em todo lado está bem para todo lado exato pronto acho que a Binance faz isto ao contrário não é? tipo não quer estar em lado nenhum porque não está em lado nenhum está bem em todo lado em teoria não é? pronto aqui a questão é isso é sequer verdade mas imagina a Binance tem empresas em todas imagina tem empresas em muitas jurisdições como nos Estados Unidos em que tu só podes usar certas funcionalidades daquela daquela empresa daquela aplicação daquela software whatever que queres chamar mas isso eu acho que até é inteligente não me parece que seja sim mas aqui o único problema é se essa separação é realmente uma separação pronto ou se está tudo com mingle é só essa a questão e a regulação realmente existe para proteger disso mas ainda não existe regulação que realmente faça enforcement disso é nesse sentido que eu falo pronto acho que vai haver não é? ou as que quiserem operar imagina na Europa nos Estados Unidos vão ter que ter um pá um frame regulatório e está assediado em determinados sítios pronto então queres especificar a Binance está em todo lado mas onde é que é a S7 ninguém sabe não é? eles próprios dizem ninguém sabe onde é que é empresa mais sim pronto mas queres então especificar a Binance vai estar a Binance vai estar regulada num país europeu já está em vários não podes dizer isso tem que ser a regulação o que eu diria era literalmente o que eu disse ainda há bocado que é vai estar vai ter a regulação prudencial que obriga a fazer isso close podes meter só a regulação prudencial que obriga a fazer isso close quem são os UBOs as empresas as entidades que têm capital ou não parece-se bem Kiko? sim é isso é isso o Rickler está melhor que eu quem é que está a favor além do Kiko? ninguém eu acho que não vai ter nenhuma regulação prudencial ainda este ano principalmente porque não há nenhuma regulação que o exija pelo menos que eu saiba em estudo portanto não estou a ver isso a acontecer este ano pronto eu mesmo assim vou deixar certo? Rickler queres continuar? então eu se calhar faço faço a transposição daquela aposta que fiz que ficou da semana passada que acho que finalmente sim finalmente vai haver tokens através da rede de bitcoin ok entende o pessoal está assistindo as apostas do mas isso faz sentido é tipo a transposição das apostas é isso o Rickler exato acho que não também acho que não o ano passado imagina Rickler tu quando dizes que vão haver é tipo imagina é tipo sei lá um milhão de liquidez tipo dá-lhe um número qualquer pode aparecer existir em mainnet pronto é o que eu quero dizer porque neste momento existem mas não estão em funcionamento não têm liquidez não têm há NFTs na bitcoin está bem mas foda-se mas não são usados não são usados não têm liquidez nenhuma sim mas eu acho que isso aí somos todos homenzinhos para reconhecer quando algo é usado ou não está certo está certo ok acho que não é necessário estar a meter se quiseres meter esse não não era só para perceber mas concordo o que eu quero dizer se queres meter a cena do tokens que serão usados eu acho que até vai começar por ser representações de tokens ERC20 tipo uma espécie de drop tokens na rede era interessante fazer ao contrário fazer ao contrário era interessante isso vai ser o primeiro caso de uso ou seja teres um SDT que voltou a trabalhar no bitcoin para além das collared coins que foi como o SDT começou acho que vai existir um SDT já este ano como token no bitcoin é a minha opinião não acho que não eu vou concordar no bitcoin ou na LN na LN na LN é indiferente ok então eu digo então eu vou concordar com o Riclus ok estou a dizer tanto on-chain como off-chain sim sim ok não estou a separar pelo menos trocas comigo não era essa no passado disse que sim este ano estou descrente estou perito nessa aposta manda a tua furacas eu acho que a Paulson vai sair em 2023 deixa-me ser específico acho que a Paulson vai sair no segundo quarto de 2023 a partir do segundo quarto ou no segundo quarto mesmo queres dar mais alguma informação do que é que vai conter a Paulson para eu ter algum contexto se concorda ou não é pá a Paulson eu diria que eu não sigo minimamente o projeto não não certo pá eu diria que a Paulson vai ser um mix de de ETH2 e Pirelli e Baila Smart Chain mais 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 parecido ao ETH2 diria diria que é pá 80% a 90% ETH2 em termos de semelhança pá com diferenças na parte do consenso de staking apenas como é que a validação acontece pá que é uma diferença grande mas pronto de resto é EVM pá mas diria que vai sair a mainnet pá este ano e até mas então é uma nova é uma blockchain é uma nova blockchain para o Forstake semelhante a ETH2 é é literalmente sim sim não sigo minimamente sei que isso é dos gajos do X mas não não faço ideia o que é que vai ter ou não vai ter é pá aquilo é giro porque é tipo é tipo um forque ou seja tu recebes as moedas todas já não tens de estar a fazer britos tens uma cópia das moedas pá isso é fixo é airdrop tens um airdrop essencialmente é pá pá acho que vai sair agora acho que vai sair este ano portanto ponho as minhas fichas aí está bem eu discordo eu discordo pronto não mas tu estás a apostar que vai estar ativa que sai e vai estar ativa até o final do ano no segundo no terceiro quarta não é que dizias opá um quarto ok vou concordar contigo obviamente sabes mais do que isso do que eu mas vou certo vou meter ao contrário claro faz sentido igual sim eu também vou meter ao contrário acho que a partir de 100 em 2023 mas no segundo quarto acho que ainda é cedo claro começaste a partir do meio do ano mas eu gosto de rir claro certo 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 não sendo assim eu digo não ok ok Fibrocas eu digo que a Binance em 2023 vai continuar a não ter uma prova de reservas em que sejam claros as liabilities para a maior parte das moedas eu vou ter que dizer que não por causa da minha aposta não é mais ou menos se acontecer aquilo que eu estás a dizer vão ter que ter isso só para manter a coerência só para manter a coerência deixa-me pensar estamos a falar de todas as moedas que a Binance tem agora? a maior parte diria que a maior parte não vão ter todas não vão ter de certeza mas a maior parte diria que mais de 50 é que se tu me dissesses por exemplo que era vão ter proof of reserves and liabilities de BTC eu até apostava que teriam sim tipo BTC Ethereum e BNB pelo menos não é? estás a dizer assim digo eu as maiores por exemplo eu aí até apostaria que teriam todas as shitcoins e mas atenção apostaria que teriam mas não com grande grau de certeza era certo sim mas estás a dizer ter qualquer coisa ou ter uns bons um 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 que seja digno que a gente confie ter uma cena em condições que a gente confie ok não é ter uma mordosa como tem agora para isso servia-me até agora certo mas eu até era capaz de dizer que não vão ter não vão ter liabilities para os top 10 de moedas com maior volume quiseres ir por aí top 10 moedas ah eu acho que aí vai sempre haver alguma que realmente eles mantém também vais dizer que não há queres reduzir para o top 5 eu vou para o top 5 se é preciso para isto ficar mais rendido pode ser então top 5 eu já digo que há pronto ok bom Robrocas o Robrocas diz que também não vai haver o Kiko e o Ricoh diz que sim vai existir um proof a fertilizar em condições para o top 5 de moedas com maior volume ok nice primeira runa está feita Kiko segunda Moneiro vai duplicar o market cap pelo menos mas a gente sabe qual é o market cap de Moneiro se faz se quiser é dar uma volta dos 4 mil milhões isto aqui sim anda por aí 4 não 2 2 não é assim tão difícil não é difícil duplicar sim eu digo sim tranquilo pá já acabou aceito mas isso é infinito já não agora é baixo 5% mas é infinito já está Intellimission sim 2.6 mil milhões neste momento achas que não vai duplicar Kiko opa opa eu acho essa para mim é cara eu digo que sim eu tenho dito não pá mas se podemos ir para uma das apostas se nos mantivermos em berro mesmo assim isto a contar que nos mantemos em berro eu acho que conseguimos duplicar pelo menos mas posso estar errado não sei está a roupa da força eu diria que sim vamos para uma vamos para uma aposta da comunidade visto que também é relacionado com o Moneiro fica aqui no meio que o nosso querido ouvinte Kripto Homer diz que Moneiro vai chegar ao top 15 do market cap até ao final do ano o que dizem vocês? top 15 pois top 15 é mais ou menos duplicar o market cap pá mas tens de ter a intenção que o resto também não pode subir só pode subir Moneiro sim mas é o que tem acontecido em 2022 pelo menos face a bitcoin estamos muito fortes mas vamos ver e neste caso dizem vocês Ricos Moneiro para top 15 ou para o Brokers Moneiro até ao final do ano vai chegar ao top 15 no market cap no top market cap 15 neste momento está em que lugar? neste momento está em 23 não precisa de chegar ao dobro do market cap para ficar em top 15 portanto eu vou apostar ao contrário do que apostei antes vou apostar que sim eu vou apostar que não acho que não imagina só têm que colapsar meia dúzia se meia dúzia que estão ali no meio colapsarem já está Moneiro não tem que subir a gente olha a Shiba Inu se colapsar é menos um lugar depois o Nochei de Leo pá vendo o que acontecer Cosmos é lá para ver a listinha eu vou dizer que sim mas atenção isto não é uma aposta isto para mim é um desejo não aliás eu posso eu posso fazer já isso acontecer que é que tu vais aqui ao coin market cap e filtras e tiras primeiras não põe só proof of work coins e nós ficamos logo para em terceiro ou quarto o Ethereum desaparece o Ether desaparece o Adelaide desaparece ficam só as moedas em condições é bem mas não não é por aí tem que ser o top 15 com as shitpines todas portanto vá Kiko Rickles dizem que sim e Floreca dizem que não olha Algoritmo manda-nos a próxima já ficámos em quarto estás a ver está Bitcoin Dogecoin Litecoin Moneiro depois é etc este é que é o real market cap tem que pensar que eu ainda não não tinha decidido não tens isso a ponto ah não queres avançar Fabrocas enquanto tu vai ver com a espécie sim vou manter na tradição e vou vou dizer que o X vai estar no all time até o final do ano eu até dizia no verão mas pronto mas vou-lhe dar mais 6 meses para o caso disso demorar mais tempo o anterior all time é isso? sim sim 40 ou 50 centavos eu não me coloquei é o que 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 é? certo era só para confirmar que o que queres dizer é que vai estar no andré sim sim exatamente e diz-me qual é que é o preço atual tapem 1.8 1.8 centavos vou fazer só 40 vezes não chega a 40 vezes vá qualquer coisa é isso por acaso não estou muito boliche este ano estivesse boliche diria já que sim eu digo que não também vou dizer que não também digo que não eu gosto de estar sozinho eu vou assinar mas vou comprar X por acaso se tivesse errado vou comprar X por acaso se tivesse errado não, então digo eu o hacker do Luke Dash Jr. vai ser apanhado até ao final do ano e vai ser ele próprio eu discordo é uma das possibilidades mesmo que seja ele próprio, aí eu concordo ok, eu aí concordo se não for ele próprio e se não for apanhado perdemos se for apanhado e não for ele próprio ganhamos na mesma não vai ser encontrado eu acho que sim tens fé na China Analytics tenho fé na China Analytics exatamente os quais são bons ouvisas que eles são bons Rickles estou com dificuldades então o VL Marcos da nossa comunidade diz que durante 2023 vai surgir um projeto que irá trazer gamers para a cripto ele foi mais específico mas eu acho que assim está bem está bem está bem idealizado talvez posso dizer o que ele disse em específico foi deixa-me cá procurar neste momento há um projeto de gamers para a cripto mas a questão é como é que tu fazes os gamers a adotar cripto porque há vários depende de que tipo de projeto é que estamos aqui a falar pronto mas hoje por causa me dei a ler acho que o Final Fantasy também está a fazer alguma coisa o DeFi estamos com dificuldade em ouvir o Kiko já estou-me deixando de ouvir entretanto o Fobrocas se calhar o que é que achas Fobrocas vai haver algum projeto de trazer o pessoal de gaming não é pessoal que vem para vem para cripto ou jogar por causa de projetos em cripto é que o pessoal especificamente de gaming vai entrar em cripto ou por causa de algum projeto sim acho que sim acho que isso vai acontecer mas isso lá está é uma coisa bastante subjetiva e difícil de medir estás a ver ou seja acho que sim acho que isso vai acontecer claro mas como é que tu me diz isso é por notícias é por sim a parte de medir é complicada eu diria que seria mas eu diria que sim acho que sim acho que isso vai acontecer por acaso acho que não acho que não acho que os gamers aliás se o Final Fantasy sair com alguma coisa de cripto é interessante é bem possível mas mesmo assim os gamers testam cripto por causa da questão das gráficas portanto não sei mas isso já acabou não é tipo no fundo agora eles já podem comprar as gráficas que quiserem opá eu acho que o que vai acontecer é que as companhias de jogos vão forçar NFTs sobre os gamers e os gamers não vão ter muita escolha no que fazer epá mas eu ainda hoje estive a ler uma notícia é por isso concorda eu acho que a maior parte das empresas vão querer NFTs mas é tipo eu não estou a dizer a maioria estou a dizer o que vai acontecer ainda hoje eu li uma notícia que era da Square Enix que é literalmente o que eles estão a fazer não mas certo mas repara mas quando tu dizes o NFT tu estás a falar do quê? tu podes fazer trading no OpenSea das chenas aí estás a falar ou estás a falar de uma coisa tipo FIFA sim é utilizarem plataformas de blockchain que já existem para fazer trading de itens dos seus jogos sim há de haver mais empresas a fazer isso do que não fazer isso isso eu concordo isso eu concordo mas acho que até sim mas depois melhor que eu tiga acho que é difícil de medir mas sim mas concordo na ideia em geral concordo ok voltando atrás Fubrocas diz que sim Ridiculous para ver gamers entrarem em cripto por causa de algum jogo algum projeto que tenha cripto não não ok o Kiki ia responder mas não está cá portanto vai responder depois e eu aponto eu também digo que não se bem que estou estou na dúvida portanto hoje li duas notícias que eram oposto era uma a dizer que havia empresas empresas que estavam a apostar empresas de gaming que estavam a apostar em cripto e que estavam a deixar de apostar porque os gamers não gostavam e boicotavam-nas e li outra notícia que era ainda há pouco disse o jogo Final Fantasy que parece ser isso que queria apostar ok que queria continuar a sua aposta em cripto e a Final Fantasy é a menina para puxar gente isto é que ele tem uma comunidade grande pois o que eu acho era só para determinar a ideia daquilo que eu vi a malta que joga Final Fantasy ou o que seja não está minimamente entusiasmada com essa feature é isso eu acho que o problema dos blockchain games neste momento é que se você lhe tirasse os urns ninguém jogava aquilo pá na realidade tipo os jogos pá infelizmente ainda não estão no ponto em que a malta joga porque o jogo é bom e fiz ganhei uns tokens ou whatever umas skins ou NFTs ou o que seja acho que ainda não sei se é uma empresa que já existe ou se é uma das que já existe mas acho que isso vai acontecer alguém vai criar um hit a determinada altura e achas que vai ser no final de 23? Talvez vou dizer que sim e se calhar isso pode ser um trigger para a próxima bull run também discordo acho que não seria por aqui a comunidade o gaming mexe muito dinheiro mas não acho que mexa desta forma não é isso mas eu acho que o que puxa o pessoal é o jogo se o jogo for bom mas para te enganar não é? não é a blockchain é os jogos é que ainda não são bons o suficiente para a malta aos querem jogar porque quando forem pá fiz ganhem uns tokens ou whatever ainda por cima ou posso vender os itens ou posso vender o jogo posso vender o tempo de jogo entre aspas tipo por causa dos recursos que minei ou whatever aí acho que sim estás a ver? até lá ainda vamos vamos ver Ok parece-me bem da maior parte estamos 50-50 portanto está fixe Rico já tens já tens alguma alguma coisa para adicionar? não deixa-me pensar até parece que houve alguém hoje tarde a dizer não se esqueçam das apostas opa disseste sinceramente não tive grandes ideias olha mas não tive grandes ideias Kiko tens mais alguma? faz aí uma previsão para o preço do BTC ou assim uma cena? isso é as últimas é as últimas também opa falta eu dar alguma alguma aposta mas mas espera aí fazemos mais uma volta tu pelos vistos vais só dar mais uma ou nenhuma portanto Kiko tens mais alguma coisa? eu já disse três não já? acho que sim duas disseste duas duas qual era a terceira? eu tinha uma terceira realmente temos nove faltando os três para chegar às doze eu tenho mais uma portanto vou dizer que durante o ano que vem vai existir uma loja na Europa a aceitar pagamento de Moner uma loja onde dê para comprar cenas mas uma grande superfície pode ser tipo uma FNAC ou uma não espera aí deixa especificar se calhar uma loja onde dê para comprar itens físicos não seja só coisas virtuais já deve haver uma lojinha da esquina qualquer que aceita Moner ou várias não quero estar aqui bebendo umas canecas acho que há sempre malta da comunidade que tem uma loja qualquer e se quiseres paguei Moner eu queria dizer aqui uma loja que tenha algum volume como é que a gente especifica isso? sim, talvez uma superfície tipo uma FNAC ou uma Vortem ou uma uma grande superfície também não precisa ser uma grande superfície uma espécie de OLX um mercado grande onde existe algum volume e seja em Moner ok um marketplace pode ser um marketplace de cenas físicas mediano nem não uma média empresa uma média empresa uma PME exatamente PME não pode ser porque tens pequenas sim só uma ME então é só uma ME uma empresa média a aceitar pagamentos de Moner pronto pronto de bens físicos sim eu acho que não ok temos ou não eu digo que sim Kiko ah vou dizer que sim não vai eu digo não já tem ali uma risgada eu vou fazer uma empresa eu não sei com o que é saber sim exato ele vai fazer só para ganhar para ganhar para ganhar Fbrokers tens mais alguma? ah não como lembro não Ricos também não tens mais nenhuma pausa aí um bocadinho e se calhar deixa pensar aqui um pouco a ver se a ver se aparece mais alguma seja a mim seja a Offbrokers ok vamos ver o fim do vamos ver o bottom em 2023 sim pá já isso eu acho que sim concordas? sim eu concordo mas isso aí acho que concordamos todos aliás se não foi vai ser sim 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 mas aí para um de janeiro de 2024 eu voto só para a gente ficar todos lixados não mas é que eu acho que essa aposta não pode ficar elaborada dessa forma tem que ser elaborada diferente explica lá então estou a tentar perceber o que é que tu queres dizer com vamos ver o bottom em 2023 pá que como é que tu sabes isso ao fim de 2023 pois sim ok eu estou a perceber essa é a minha questão sim sim apá desde que no fim de 2023 o preço esteja acima claro do valor mais baixo exato mas também tens que assumir que o bottom já não foi em 2022 é isso claro claro tens de assumir que o bottom ainda não foi claro claro exato eu assumo tem muitas assunções exatamente as percepções sim vamos ir para os preços calhar deixamos esta parte se vocês estão querendo alguma coisa lembram-se se não pagam o jantar fica já armado está bem visto que fizeram um trabalho de casa qual é que acham que vai ser o preço máximo de bitcoin em 2023 com o bull estão vocês peraí então a minha dava para fazer assim qual é que foi o valor mais baixo de 2012 e 22 15 mil mas pode vai 15 mil e 500 pronto não deixe disso ou seja já atingimos o bottom em 2022 pronto era isso acho que não o preço de bitcoin está para não dizerem que eu estou sempre bem é verdade não fica mais baixo que o ano passado o Kiko diz que sim eu digo não sei o que é que eu digo mas o Furocas disse disse que não acho que ainda vai cair e tu Riklas acho que ainda vai cair eu estou na dúvida pronto o Riklas normalmente ele arrasou nestas merdas nem vais por mim vai por eu pois é isso é isso mas é que eu acho que se necessesses isso em Monero eu estou agora de Abolition Monero portanto não vai subir nada este ano se necessesses isso em Monero eu também dizia que não ia passar abaixo do valor do ano passado mas em bitcoin tenho dúvidas acho que ficas assim sozinho Kiko tenho certeza que és fazer isto a minha vida voltas a pegar o jantar em 2024 é só uma aposta é só um ponto mas ganhamos isto porque vocês não trouxeram apostas portanto se o Kiko perder tiramos o ponto a vocês bitcoin qual é que acham qual é o seu preço máximo de bitcoin Kiko 2023 deve estar no preço máximo neste momento está restos 20 40 e mínimo ficamos já com os dois tem que ser acima de 15 16 16 a valor que tiver agora por aqui Rickles off a brockles vou a 50 mil só para chatear e mínimo 10 600 10 mil Rickles mínimo 11 máximo 20 a joia da Beris 20 mas 20 já não era mal disseste disseste sim mas dos 20 aos 50 consegues fazer isso no mesmo não era surpreendente percebes eu fiquei para o último estou a ficar para o último propósito que assim eu olho para as vossas apostas e penso que o máximo vai ser 30 e o mínimo vai ser acho que não vai passar muito dos 15 iria dizer 15 14 vai ser diferente ETH calhar podem ser os mesmos a começar Rickles espera aí que eu tenho aqui uma visita inesperada podes perguntar a visita o que é que a visita acha eu digo que o ETH vai ter no máximo um K e no mínimo não sei quanto é que está o ETH neste momento vocês têm noção deixa eu ver ETH 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 epa estou a dar só mil então vai ter no máximo 2.500 e no mínimo vai ter 800 euros dólares estamos em dólares o mínimo foi para aí 900 não foi? eu diria 3.000 3.500 3.500 só para se dizer tem aqui a música do preço certo depois podes meter a música do preço certo Alex qual é que é o mínimo? acho que já foi vou dizer 250 só aleatoriamente mas acho que não chega ETH diz-nos a tua sentença de ETH qual é que vai ser o máximo e o mínimo? neste momento ETH está a 1.200 mínimo se botamos já foi vou dizer 1.000 mínimo máximo 2.700 não vou dizer 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 sim estamos a ouvir vou dizer não vou dizer não vou dizer Slightly Slightly Bullish Monero o que é que acho que vai acontecer Monero Kiko? acho que a tendência vai se manter vai subir não sei quando lá está se vai duplicar o market cap tem mais ou menos que duplicar o valor 300 euros? nem tanto 300 dólares no máximo? sim 350 e mínimo 350 dólares e mínimo mínimo 120 dá para ir a 150 não é? o que é isso? exato já ouvi falar disso pá no máximo eu diria eu diria 250 e o mínimo não mais 300 e o mínimo pá acho 150 125 mas devido muito acho que era difícil mas pronto eu esta a partir do Monero gostava de fazer em Bitcoin eu acho que em Bitcoin vai subir em dólares não tenho depende do que é que o Bitcoin faça depois Rickles diz-nos Monero qual é o máximo e mínimo diz-me o preço atual 148 dólares 150 o mínimo vai ser 100 e o máximo vai ser 150 eu também tenho uma boa proposta só vai subir só vai subir 2 dólares só vai subir 2 dólares são ricos 70 no ano ok 70 vai short vá 160 vá que é para mudar aqui um bocadinho mais de wiggle room eu acho que tu ias gostar como o Nerd Suisse sou da opinião que acho que ias gostar como o Nerd Suisse mas está bem agora diz-nos a tua previsão para a Ethereum vocês já disseram já 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 queres que eu repita? não não há necessidade está a 1200 e qualquer coisa vai cair até aos 800 e o máximo é 1300 querias dizer alguma coisa favoritas sim eu acho que este ano o Ethereum vai chegar ao all time high contra a Bitcoin que já teve o all time high de Bitcoin 0,1 0,1 qualquer coisa 0,116 acho eu acho que é 0,116 não tem que ser eu não tenho acompanhado o gráfico de Ethereum para ser franco mas eu acho que este ano vai tudo subir em relação ao Bitcoin eu faria essa aposta sem pensar para a Moner para a Ethereum acho que não acho que o all time high da Ethereum está muito distante deixa-me cá ver como é que está o Ethereum quanto é que está agora a Bitcoin 0,072 qual é que é o all time high? 0,1 0,116 mais coisa menos coisa 0,116 então não está assim tão distante tem que duplicar um bocadinho mais cento e tal após se calhar digo que sim se calhar digo que sim não é que a diferença não está assim então está um bocado para a Ethereum vou dizer que não está o Broca G e Malmão dizem que sim falta eu dizer o preço de Monero percebi-me agora eu diria que o máximo vai ser nos 400 dólares e o mínimo o mínimo 140 alguém disse 140 não ou eu acredito 140 acho que não vai descer muito mais do que isso fazemos para Real Fever para o nosso grande proporcionador o Broca opá eu vou-me abster mas sim mas vocês já estão a fazer queres-te abster de participar nesta é meio ponto de manhãs exato é meio ponto que eu não perco eu acho que é mais isso só para os nossos queridos ouvintes e caros caros locutores saberem o preço do momento o Real Fever está a 0,6 cêntimos 0,06 cêntimos 0,06 sim 0,06 cêntimos neste momento quais é que são as vossas apostas eu vou dizer máximo um centimo e meio mínimo quando é que é o próximo airdrop faz diferença airdrop não um centimo e meio é tipo 10 vezes mais ou 15 vezes mais não é airdrop estás a dizer airdrop é drops é duas vezes mais 20 vezes mais aliás um alemão está bullish muito bullish eu acho que o ano passado disse que por aí um dólar portanto agora dizemos 1,5 cêntimos continua segundo segundo ah o mínimo 0,06 cêntimos 0,05 cêntimos aliás menos 0,01 ok o mínimo agora está 0,06 0,06 0,03 e máximo 0,01 0,01 cêntimos ok ricos é isto meus caros acho que querem querem meter aqui mais alguma moeda temos a Bitcoin Ethereum GMR Lufiur parece-me bem lembraste de falar alguma coisa ricos e cá sim estava a tentar fazer aqui alguma coisa de jeito não queria deixar só uma aposta ainda por cima é reais do ano passado estava a pensar aqui alguma coisa legal barra regulatória eu sabia aqui algo interessante a União Europeia vai venir Monero nós já temos muita coisa sobre Monero portanto ficamos por aqui já vamos quase com uma hora e vindo veio o Mica sim é verdade o Mica é este ano ou ele vai ser não, não o Mica vai ser 25 ele vai ser 24 ah está bem atrasado boa, boa altamente ainda bem ainda bem é completamente relevante mas ok mas deixa-me pensar estava a pensar tipo se vai haver mais algum mais alguma grande empresa a ir à falência em 2023 mas além da Génesis certo exato já minei pronto mas não estou a ver qual o meu problema é esse é que se eu disser isso como aposta não estou a ver qual é que poderia ser mas vá vou dizer isso podes dar uma empresa e dizer o valor mínimo que achas que eles vão que eles vão perder se quiseres eu posso dizer posso dizer que a Coinbase vai continuar a perder cota de mercado acho que concordamos pode ser essa a minha aposta concordas Kiko? concordo então concordamos todos não dá? é uma aposta inútil certo a Kraken vai crescer no acaso aí também acho que não sinceramente vai-se manter ela por ela status quo estou de acordo não estou a ver a mudar a grande coisa não sei acho que imagina a malta que estava na FTX achas que vai tudo para a Binance? vai tudo para onde já estava porque acho que a maioria não há em público que não tivesse já no Atrexchange na minha opinião ok agora a Kripto.com vai estourar? acho que não acho que eles já tinham estourado mas aí já era uma aposta decente para estourar era a Kripto.com eles têm o token deles se eles não tiverem os fundos dos clientes colaterizados como estava a FTX não têm razão para ir à falência é pá a questão aqui é se vocês acham que eles têm os fundos colateralizados ou não? não eu acho que as tantas também já são grandes demais ao lucro que geram e começam a entrar assim não vai eu aposto que a Kripto.com vai à falência só para haver uma aposta vai exato pronto eu digo que sim sim claro porque não opa eu diria que esses até se vão aguentar mas pode ser que esteja errado não vá diz que vão aguentar vão aguentar vão aguentar eu também acho que vão aguentar sim acho que vão também vão aguentar se bem que eu tenho um cartão deles portanto não era possível que fossem à falência mas eu vou aguentar preciso que eles aguentem ou vou perder dinheiro tá bom meus caros olha obrigado por estarem desse lado por nos terem ouvido até ao fim espero que tenham apreciadas nessas apostas e digam-nos o que é que vocês fariam mas isso dá para cortar aí muito espaço pelo meio que a gente fez aqui ramble para cá estava a tentar terminar Alex corta até aqui obrigado por nos terem fólicos agora estou perdido ok isto foram as nossas apostas 2023 caros ouvintes digam-nos quais é que foram as vossas o que é que meteriam diferente aqui nas coisas que nós dissemos e se estão bolichando para este ano e esperemos contar convosco durante o próximo ano para muitas cripto-atividades não se esqueçam de ter o gosto e até para a semana até para a semana adeus adeus e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher spotify youtube ou library entrem na nossa comunidade crescente no telegram ou sigam-nos no twitter em criptocafépt e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana tchau tchau